A 19ª Gala do Clube Desportivo Feirense regressa ao Grande Auditório do Europarque em Santa Maria da Feira, dia 21 de Outubro, às 21h. Momento de relevo para o desporto feirense e para todos aqueles que se destacaram na última época desportiva em distintas categorias. Ao palco vão subir o atleta do ano em múltiplas categorias, o treinador do ano, o dirigente, o sócio e a personalidade do ano. Mas gostava muito de ir à gala. Vocês costumam dizer que o vosso amor é tão grande que não vivem um sem o outro. E eu não vivo sem o meu feirense. Ficava muito contente se me deixassem ir. Posso ir? A 19ª Gala do Clube Desportivo Feirense Europarque Santa Maria da Feira, dia 21 de Outubro, às 21h. Apoio Rádio Voz do Norte Apoio Rádio Voz do Norte